Por isso que a gente não pode fazer só o que manda. É muito fácil, é muito mais cômodo pra mim, por exemplo. Chegar em você, você quer fazer aula comigo, Will? Legal. Comprou o H-Closet, comprou o Amadeu Russo, são dois métodos bons. Sim. Mas só que não são completos. Mas aí o que eu faço? Vou folheando ali com você, vou colocando dinheiro no meu bolso. E a percepção? Uhum. E a improvisação? Não, não, improvisação é só daqui a 10 anos. Então o cara vai fazer 10 anos de Amadeu Russo e H-Closet. Ele vai ter uma boa leitura, vai ter um bom som, uma boa técnica. Mas e a interpretação? Tem muita coisa pro professor pesquisar, assim como o Luthier tem que pesquisar. Tem muita coisa pro professor pesquisar, assim como o Luthier tem que pesquisar. Legenda Adriana Zanotto